Oi amigas, oi amigas, eu vou continuar o meu vídeo que eu tava fazendo, que era como fazer o suco. Então, agora eu vou fazer um sanduíche pra mim. Primeiro, põe-se o queijo, eu só tenho uma fatia, né? Põe-se o presunto. Põe-se o presunto. O presunto. E põe-se no microondas, pra esquentar, simples e fácil. Eu já fui no microondas, agora é só esperar... minutos. Pode retomar. O nosso... o nosso coisa já tá pronto, agora... Isso já tá pronto. Agora é só pôr o suco no copo. Agora, amigos e amigas, eu vou pôr o suco no copo. Então... Então foi isso, amigos e amigas, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!